A reunião foi online com os diretores das 72 instituições de ensino dos 15 municípios que compõem o Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. Um encontro para falar da importância e a função da patrulha escolar. A patrulha escolar, na verdade, ela age em dois âmbitos aqui, principalmente dentro do Núcleo de Pato Branco. Na verdade, no estado inteiro, mas o Núcleo de Pato Branco a gente atende por meio do PROERD, das aulas do PROERD, Programa de Resistência às Drogas. E também através da patrulha escolar. Então, são duas funções diferentes. Alguns policiais dão essas aulas durante o dia e outros fazem efetivamente a patrulha escolar. Que nada mais é que o atendimento preventivo e também efetivamente, se for necessário, repressivo no sentido figurado. Porque, logicamente, a gente lida com crianças e adolescentes, mas às vezes na questão de atendimento de ocorrências, vamos assim dizer, relacionadas ao âmbito escolar. O trabalho da patrulha escolar para nossas escolas é importantíssimo. Tanto que hoje eles estão aqui conversando com os nossos diretores realmente para efetivar esse trabalho. Então, a condução da patrulha sempre é colocada para os diretores a importância do trabalho deles diariamente. Então, eles acabam adentrando as escolas para fazer o trabalho realmente da infração que o aluno comete, às vezes, ou algum ato criminoso. Então, a diferença desse ato de infração do criminoso para o pedagógico... O comandante da patrulha também falou sobre as ocorrências que a polícia é solicitada. A maioria das vezes são situações que, se você for colocar um parâmetro com as demais ocorrências que os batalhões de área atendem, são de menor potencial, vamos dizer assim, questões de pessoas que fornecem cigarros, bebidas alcoólicas para menores de idade. Às vezes, alguma questão de lesão corporal, uma briga escolar, às vezes questão de desrespeito com os professores no quesito, logicamente, que foge da parte pedagógica, porque a gente sabe que tem até um determinado ponto que é a parte pedagógica do colégio que tem que resolver, mas às vezes extrapola esse limite, às vezes passa a ser um ato infracional, algo desse tipo, a gente age também. São diversos chamados durante o ano. Apenas três policiais para toda a demanda. Tem muitos atendimentos, sim. Nossa, vou te dizer assim que a gente não dá conta com o efetivo que a gente tem hoje em dia, sinceramente. A gente esperava dar mais conta, mas infelizmente o que a gente tem disponível hoje em dia é isso. Logicamente que a gente tenta também fazer a parte preventiva, porque a gente sabe que se fosse só fazer atendimento ocorrência, a gente não daria conta. Então a gente procura também fazer reuniões com os diretores, fazer palestras educativas também, que a gente sabe que não um surto é feito para todos, mas se surtir por uma parte, a gente já está tendo sucesso. A presença da patrulha é tida como fundamental nas escolas. Esse efetivo que está agora em Pato Branco, ele trabalha justamente para combater todos os atos que não são condizentes com as escolas. Há muita aglomeração de alunos na frente das escolas, na qual causa transtornos. Então esses alunos realmente não são das escolas. Então a patrulha fazendo essas visitas, essas passagens nas ruas, elas acabam impedindo que esses alunos entrem nas escolas.